Música 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 Amém. Que sujeito. Toda produzida. Tô bonita. Cagada. Muito obrigada. Senta aí, beijo. Nossa, eu tregui tudo agora. Pode sentar. Não é, chora? Não é, chora? Tá, que lindo. Tá, mas o que eles vão cantar? Jura? O que você perguntou? Eu perguntei pra que eles vão cantar da música. Jura? 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 O que você perguntou? A gente vai ficar mais forte. Não. Olha a boca dele. A Matheus. Não. Não sei se eu tô tocando pra Matheus. Eu tô até de verde, velho. Parece que eu não ia ser de um mundo, velho. Quer que eu filme pra você? Quer que eu filme pra você? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Se o seu pai sabe disso, pode. Você acha que é um livro aí? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Épassa. Um iousing Ramessa. Cara do linkiano Júlio. Aqui vai ficar muito bem. Cara do concreto. Cara do concreto. Vai ficar muito bom. Que tipo. Esse barulho era pra mim aqui. Vai começar estar e um vento. Ah, cê. Atenção. É como uns 10 ml de maracujina antes de mim, né? É. E tem que ver que tá assim. Ah, sim. Tá melhor que olhar aqui o outro lado. Tá melhor que olhar aqui o outro lado. Criaquirar lá! Tá melhor que olhar aqui o outro lado. Tá melhor que olhar aqui o outro lado. Tchau, tchau.